Fala galerinha tudo bem? Você está aqui no meu, no seu, no nosso canal Reportagem do Lucas Oliveira, vamos aqui para o vídeo Hoje eu vou ensinar como faz para atualizar o YouTube, é isso aí, vamos lá Então o nome aqui, vou fazer o menu de contexto global Vamos aqui na Play Store dos Toques Google Play dos Toques Agora estamos aqui no campo de edição aqui do YouTube, da Google Play Store Nós vamos fazer o menu de contexto local, de baixo para cima, para a direita, rapidamente Editar a opção dos toques Colar Vamos aqui no YouTube Ah, está atualizado Ah, está atualizado, perdão Vamos baixar o YouTube Music Instalar, dois toques, pronto Então, é isso aí, meus amigos Muito obrigado pela compreensão de vocês Até o próximo vídeo As melhores músicas eletrônicas ouvidas